Então vamos começar aqui nossas perguntas Nosso bate-papo é sobre Malhação 2009 Que está sendo reprisada No Viva E a gente está podendo rever o teu personagem Que é o Alex Eu queria começar te perguntando Se você está conseguindo acompanhar Como é que está sendo rever essa temporada Rever o Alex, rever mais novo Está sendo assim Está sendo maravilhoso Porque hoje eu estou com 35 anos Era um projeto que eu comecei a fazer Quando eu estava ali Entre 22 e 23 anos E estou achando muito bacana Porque ter essa oportunidade De reprisar no Canal Viva É muito legal porque a gente sabe que Malhação Faz muito parte desse universo do adolescente Sempre foi uma formadora de caráter Sempre desenvolveu o adolescente De uma forma tanto social Quanto profissional Então está sendo muito bacana poder rever todos os amigos Poder estar cantando ali Que é uma coisa Que é uma ferramenta Que eu uso desde criança Porque na verdade Eu fui criado num colégio bem legal Que estimulava a arte nas crianças E aí eu pude usar o canto Então estou feliz de poder rever isso tudo Sim A gente também tem sido bem legal rever Eu comentei até na live Com a Patrícia Mouradson Que esse início de temporada é bem legal Que vocês gravaram aqui no Ceará Em Fortaleza E eu adoro Eu lembro que foi bem marcante E aí eu separei umas perguntas Lá da caixinha que eu coloquei nos shows Que algumas pessoas foram lá Fazer perguntas pra ti E aí uma delas é perguntando Como foi o teu processo Pra entrar em Malhação E como tu ficou sabendo Como tu reagiu ao saber Que tinha passado no teste e tudo mais Então, na realidade foi assim Eu comecei como ator em 2005 Eu tinha feito duas novelas na Record Tanto Vidas Opostas Quanto Amor e Intrigas E aí a Rede Globo Teve um interesse O Marcos Paulo me procurou Na época Sou muito grato ao Paulo Paredes Que foi o produtor de elenco Que me direcionou pro Marcos Paulo E o Marcos Paulo me convidou Pra fazer o teste Era específico Que esse protagonista Ele precisava cantar Então eles me perguntaram Perguntaram Daniel, você canta? Eu virei e fui bem sincero Falei Nunca cantei pra musical Me considero um amador Não me considero um profissional de música Porque eu não sou cantor Eu sou ator E eles falaram Bom, vai lá Canta aí Vamos ver E aí, Richardson Foi lindo Porque eu cantei Eles aprovaram O Rogério Vaz Que era na época o produtor musical Me deu toda a estrutura Pra eu fazer isso Da melhor forma possível Tinham músicas Da própria autoria Dele E tinham músicas Também de outros intérpretes Como você vê A gente cantou música Do Lulo Santos Cantou música Do Skank Tinha Tinha Tiam várias músicas Que a gente cantava E foi assim Eles me chamaram Já viram que eu fazia Duas novelas Já tinha feito Já tinha uma certa bagagem E aí me chamaram Eu fui e fiz o teste E graças a Deus Fui aprovado Amo esse personagem Porque levar música Pra adolescente É uma coisa muito bonita E assim Richardson O trabalho que você faz É muito lindo Porque hoje você está Tem um Instagram Que justamente Direciona todo mundo Da Malhação Pra estar sempre vendo isso Pô cara O maior trabalho aqui É seu Entendeu? Eu só estou aproveitando isso E estou muito feliz Por estar aqui Muito obrigado E você falou aí Que quem compôs As músicas Era o Rogério O produtor Isso E uma das perguntas Da questão Era justamente essa Era ele Que tu dava Algum pitaco Nesse processo Ou já vinha tudo pronto Não Vinha muito A maioria das coisas Como ele adiantava O processo pra mim Porque na Malhação Era uma correria Eram 25 cenas por dia Tinha que ainda Fazer cenas de capoeira Com o Micael Borges Que é um amigão E eu adorava fazer isso E eu tinha que Automaticamente correr Pro estúdio No estúdio Ele já estava lá Com a musiquinha toda pronta Mostrava o intérprete Da música Tudo certinho A gente estudava Gravava E no dia seguinte A gente já ia gravar Malhação Eu só fazia parte Da dublagem Porque já tinha sido Gravada no estúdio Sim E nesse começo De Malhação A gente tem observado Que o Alex Ele começa ali Apaixonado pela Marina Ele conhece a Marina Nas férias Só que aí A Marina É esteja de pretendente E aí ela está ali Dividida entre o Luciano Depois aparece o Caio E aí acaba Que o Alex Ele vai mais Pro lado da Normandine Que está ali sempre Demonstrando carinho Eu peço por ele E aí Há uma pergunta Também Que foi muito falado Lá na caixinha É sobre A tua parceria com a Jéssica Jéssica Alves Que é a Normandine Eles pediram Para te falar um pouquinho Como foi essa parceria Na época Como foi desenvolver A química do casal E tudo mais Olha Eu vou dizer uma coisa Para você Dentro do projeto todo Sem falsar modéstia Sem hipocrisia Porque eu posso falar isso Porque o tempo já passou A Jéssica é uma excelente parceira Uma excelente atriz Tanto é que está aprovada Ela está sempre trabalhando Muito bem desenvolvida Como atriz E era sinceramente A trama que eu mais gostava Por quê? Porque ela era Meio irmã dele E a gente ter uma trama Que uma meia irmã É apaixonada Por esse meio irmão Eu achava muito interessante E a gente torcia muito Por esse casal Por quê? Porque ficou visível Dentro da trama Que a Marina A princípio Tinha uma relação Com o Luciano Era a paixão de adolescência Chegava o Alex Em canoa quebrada E a partir daí O sentimento dela Poderia se desenvolver Para o Alex Só que dentro da trama Se você for assistir Eu acho que não foi Muito direcionado Para isso Ela deu uma passada Com o Alex E aí você vê Nos capítulos Que o próprio Alex Cria uma amizade bacana Com o Luciano E acho que o Alex Era um personagem De muito caráter Que não era Uma pessoa mau caráter E ele entendeu Que aquilo ali Não era para ele E ele deixa Para o Luciano E logo depois O Caio se aproxima Só que nesse meio tempo Sempre teve a Normadinha Ali E acho que assim A Jéssica Dava um tom de comédia Ou uma coisa De perseguir o Alex Que era muito interessante Entendeu? A princípio Aquela oportunidade Que o Luciano O Hulk fez De levar a gente Para o Caldeirão Do Hulk E fazer a personagem Da Normadinha Passar por uma prova Entendeu? Para justamente A banda conseguir ir lá Você vê Não tinha fã maior que isso Então era a maior fã Do cara E era por isso Que eu era apaixonado Pela história A gente desenvolveu Da seguinte forma Trabalhamos com amizade Com profissionalismo A gente se dedicava Assim No maior tempo que podia Eu acho que é visível Porque quando eu Rodava o Brasil Fazendo alguns eventos Cantando até Nesse caso Alguns bailes de debutantes Todas as pessoas Falavam comigo Cara Falavam comigo Normadinha Alex Normadinha Alex E era o que a gente Acreditava também Só que né Dentro da trama Existe uma hierarquia Existe um espaço A Patrícia Moretson É uma gênia Escreve muito bem E na minha opinião Na minha opinião Direcionou como tinha Que direcionar E tem fãs até hoje Aqui tem muita gente Meu casal Normandinha Alex São tão fofos É uma coisa que Repercute anos depois Marca muito O pessoal Repercute Eu falei com ela Essa semana A gente pôde falar Sobre isso A gente se encontrou Na Record Que a gente estava Gravando Gênesis Eu estava nas primeiras Fases que é ela E a gente se encontrou E comemorou isso Falei Legal do Viva Reprisada Que a princípio Não ia ser reprisada Não entendo porquê Mas estou muito feliz De ter reprisado Não ia ser reprisado